Alexandre XRE300 passando por Quipapá, Pernambuco, Mata Sul O cara falando sobre a lubrificação da transmissão da corrente, coroa-pião Numa viagem, o ideal é antes de lubrificar você fazer a limpeza completa Até para remover possíveis grãos de areia Mas em uma viagem que você não tem estrutura para fazer isso A solução seria você levar um spray de desengripante Mas se você colocar uma lata de spray junto com as suas bagagens Suas bagagens vão ficar com mau odor Aquilo ali vai deixar um cheiro muito ruim nas suas bagagens Se couber debaixo do banco, mas normalmente não cabe É nesse caso aqui na minha que foi o que eu fiz Peguei um vasilhame de... Aqueles conta-gotas que coloca no nariz Para quem tem... Rinite alérgica Entre outros Aí aquela ali eu peguei Coloquei óleo 90 Peguei um parafuso que encaixa na balança Para servir de ponto de apoio No caso essa moto aqui ela tem Esse ponto de apoio Que é para colocar o cavalete Aí eu guardei esse... Esse vasilhame com óleo Devidamente fechado Junto com o parafuso dentro de uma bolsa embrulhado Coloquei debaixo do banco Tem espaço, porque é bem pequenininho não ocupa espaço E peguei um pedaço de cabo de vassoura E peguei um pedaço de cabo de vassoura Já acerrado no tamanho certo E coloquei dentro do baú Esse pedaço de cabo de vassoura eu apoio ele no parafuso Coloco o parafuso na balança Apoio o cabo de vassoura O pedaço né E posiciono a moto até O pneu deslocar do chão Aí fica rente ao chão Agora livre, fica girando Aí eu consigo lubrificar Com o conta gotas Com óleo 90 Agora eu coloco Gotas de óleo Em cada elo Dos dois lados Digamos que isso aqui seja o elo da corrente Que é cilíndrico né Aí aqui no canto Coloco uma gota aqui e outra aqui E também como é uma corrente com retentor Também uma gota em cada Em cada o-ring Aí dá para você fazer a viagem Tranquilamente Você lubrifica na ida E lubrifica na volta Antes de sair do seu destino Para conservar a corrente Não é o ideal Tem que limpar Mas melhor Do que a corrente seca Imagina você rodar mais de mil quilômetros Sem lubrificar Não dá né E outra quando você lubrificar Lubrifique um dia Antes de você sair Por exemplo lubrifique a noite Não for sair mais com a moto Lubrifique Deixa ela lá repousando E no outro dia Não vai Sapiscar tanto a moto assim Dá para você fazer aí Trezentos, quatrocentos quilômetros Até quinhentos Até quinhentos Nós rodamos quatrocentos e oitenta Eu observei lá que a gente estava A lubrificação estava ainda ok Agora logicamente diminui né A eficiência Mas ainda tinha Estava funcionando a lubrificação Aí tem também as opções do Lubrificante A base de óleo 90 em spray Mas cai naquele mesmo problema né Você não tem espaço Para levar na moto Ou Ou deixar suas bagagens com mau cheiro Olha que lugar massa velho Estou falando de dica aqui De manutenção Um lugar bacana desse Uma viagem No manual dessa moto fala em usar Apenas Apenas Óleo 90 Não fala em spray Aerosol Mas pode ser usado Desde que seja A base de óleo 90 E não fala em graxa Mas tem pessoas que preferem usar graxa De qualquer forma E mais uma dica aqui no caso de pilotagem Por exemplo eu estou aqui ó seguindo o amigo Tony Agora eu não travo olhar na moto dele Agora eu não travo olhar na moto dele Eu travo olhar um pouco a frente E um pouco numa roda de fuga Numa possível colisão Para evitar uma possível colisão na moto dele Mas se ele tiver um freio brusco ali Eu não vou de encontro a moto dele Eu vou no ponto de fuga Porque se você ficar olhando a lanterna da moto Sei lá A placa da moto Ficar fixando o olhar Se ele parar Se ele parar De ir bruscamente Você vai bater nele Mas vamos lá Lhes far as sende sair A estradinha aqui é bonita né, olha como é bem aparada aqui a margem da rodovia Não rádos eu a margem Eu to nem Vamos lá. Lugazinho bacana, olha só a margem da pista como é bonita, tem um lago aqui. Está bem fechado aqui, legal, eu gosto desses túneis. E outra dica de tempos em tempos é você levantar um pouco do banco para melhorar a circulação. Além de melhorar a circulação, melhora bastante o conforto. Se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo.